Pararará, pararará, pararará Ah, então a gente pegou o Daniele Shake Ele é bravo, tá muito bem Vai tirando a cauzinha Toda molhadinha Quer dar pra topa toda Sabe que na NR é boda Tu pode ser gostosa Mas tem que ser brabo com a boca Vai tirando a cauzinha Toda molhadinha Quer dar pra topa toda Sabe que na NR é boda Tu pode ser gostosa Mas tem que ser brabo com a boca Que coisa louca Quando ela chupa Acaricia Empina a bunda E pro Bruno DJ Mostra o teu talento Com a tropa da NH é quase Sem tirar de dentro Bruno DJ Mostra o teu talento Com a tropa da NH é quase Sem tirar de dentro Pararará, pararará Pararará, pararará Então vai Pararará, pararará Pararará, pararará Pararará, pararará 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 Vai tirando a cauzinha Toda molhadinha Quer dar pra topa toda Sabe que na NR é boda Tu pode ser gostosa Mas tem que ser brabo com a boca Vai tirando a cauzinha Toda molhadinha Quer dar pra topa toda Lutou o Mac embrasadão Avistou uma novinha Orelha tá de copão E te manda putaria Ó Baile da Escócia Ai que delícia Baile da Escócia Ai que delícia Olha ela dançando Mostrando sua calcinha Baile da Escócia Ai que delícia Baile da Escócia Olha ela dançando Mostrando sua calcinha Olha ela dançando Mostrando sua calcinha E ela fudeu Mais uma que vai estourar no canal do 2L gente Não tem jeito Kiva de pó Kiva de pó Kiva de pó Kiva de pó E a mão no chão Kiva Manda pra safadinha Kiva Kiva VUKIVU VUKIVU YOTU DIV SANTO YOTU DIV SANTO YOTU DIV SANTO Obrigado.